Eu passo o ano inteiro imaginando que pode ser a abertura do festival E aí quando você vê aquela galera da Salgueira entrando Eu falei, gente, a abertura do festival podia ser a Salgueiro Isso foi o mais lindo, a escola de Sama do Rio de Janeiro E aí eu comentei isso com a Giovana E aí eu fui pra Manaus, eu adoro Manaus Eu sou apaixonada pela Amazônia E eu tava lá postando foto e tudo E a Giovana me liga e fala E se a abertura fosse uns bois? Na hora, ela falou É isso! E agora nós vamos até o fim pra gente conseguir trazer os bois E foi... E eu quero assistir bem claro Que bom pra Isabelle que ela tá no Big Brother Mas a gente tá muito mais à frente do Big Brother Nós pensamos nisso em outubro do ano passado A gente foi mais ou menos por aí E... Então foi isso, eu acho que é Como eles falaram, né, as perguntas Por que nunca vieram pra cá? Por que tem tanta dificuldade de sair pra cá? Porque eu acho que faltam iniciativas como a nossa De trazer essa cultura pra cá As pessoas também do Sul precisam Três nessa iniciativa Nós precisamos conhecer o que se faz no Norte E é riquíssimo E é lindo É o amor que eles têm por essa terra Por essa história Eu fico muito emocionada E lá, eu tenho grandes amigos que são de lá Vê eles vendo isso Eu falo, gente Como é que o Brasil não conhece o que é isso? Por que que isso não tá em rede nacional? Por que que essa festa grandiosa não é dita? Então, claro A gente não conseguiu trazer a festa de Parintins Mas como eles falaram É reprodução de um pedaço do que é essa festa E hoje a gente fica muito feliz De poder trazer pra vocês conhecerem As artes cênicas dessas cinco regiões do Brasil estão aqui Então isso também é surpreendente Eu acho que é fruto do trabalho Que a Fabiola fez Dos curadores Que tem essência Eu acho que esse é o segredo de tudo Então não é à toa que os espetáculos estão lá Eles não estão lá aleatoriamente Eles estão no pensamento Tem um discurso e tem um porquê de estarem lá Eu, assim, já falo isso há dois anos De reforço O trabalho é todo da Fabiola Só apareço na foto, literalmente Mas é trabalho de construção mesmo Não só construção da programação crescida Mas relacionamento com o público Nessas 30 e tantas edições Que a gente, eu acho A gente passa a gerar uma confiança Gerar uma referência Espetáculos pouco conhecidos Eles têm o respaldo Dessa curadoria E acho que esse respaldo Trabalho coletivo Trabalho de construção Trabalho de pesquisa Trabalho de essência É refletido Na receptividade do público Energia não entra Então a gente tem uma energia Muito bacana Quando aparece isso E quem recebe isso Percebe Não racionalmente Mas percebe Energia E é que a coisa acaba acontecendo Capitar, né? Acho que é isso Mil milhões É o dinheiro Mas também é a Planejar Acho que foi a primeira vez Que vai poder dizer agora Hoje à noite até A gente tem Foi a primeira vez em 32 anos A gente fechou um contrato Que foi a primeira vez em um dia Trianal Que nos dá Uma possibilidade enorme De poder Usar o dinheiro Fazer desse dinheiro Mais dinheiro Porque obviamente De antecedência Tudo fica mais Tudo aumenta Tudo aumenta No sentido As coisas são mais baratas Porque se você A gente compra uma passagem Hoje Quando que vem Muito mais barata A gente compra uma passagem Um dia antes Quando que vem Só como exemplo Como você pode usar Esse recurso, né? Então pela primeira vez Em 32 anos A gente vai ter Esse anúncio hoje Esse contrato trienal A gente espera também Ter mais um anúncio trienal E acho que é um desafio Além, né? O desafio são sempre Os recursos Então a gente tem O recurso financeiro Claro Que é um É um motivo Super importante E tem o recurso humano Tem o recurso Tecnológico A gente É a nossa oportunidade De ficar sempre Se aprimorando De ter informação A gente tem o recurso tempo Que é fundamental Se a gente pudesse No ano passado Ter a garantia Mas nesse ano Confirmar o ano que vem Com a data certa E já com o patrocínio Claro que tudo fica mais fácil Então E fora isso Eu acho que a gente tem O recurso Da compreensão do contexto Porque a gente faz O mesmo evento Diferente Em 32 anos E pra gente se adaptar A um contexto A gente tem essa leitura Muito precisa Que a Babila Curadores fazem Entender o que a gente pode Ser diferente O que a gente pode Propor de novo O que a gente Instiga as pessoas O que as pessoas Vão dizer assim Ah que bom Que tem mais um festival E não Ah que saco Que tem mais um festival É uma mania sutil Eu entendo E acho que esses desafios Eles são constantes Pra gente Então Organizar esses recursos Todos É o nosso grande desafio É a primeira A primeira A gente tem aqui A família Mas que sem dúvida A gente tem Todos os pré-candidatos Que estão Passando as pesquisas Pelo menos comigo Falaram que a gente pode Contar com o apoio deles Daqui pra frente Veja aí um evento Como o Smart Cities Que começou há pouco tempo Mas não conta Com o apoio público O que é possível fazer E de novo Não é só a grana É a certeza Que vai vir uma grana Independente de quanto ela é É a certeza Que Que nos próximos anos Você pode contar Com o recurso Pra se Inclusive Pra poder superar O ano anterior E quanto mais tarde Vem a definição Menos chance A gente tem De poder Surpreender Exato Então sim Espero que No Egito Foram sete anos De vacas margaras Aqui foram oito anos Mas Tive um sonho Que vai ter Vacas gordas Daqui pra frente E aí Essa questão Da surpresa Vou deixar Bem mais pra Fabíola Falar Mas é isso que eu tava falando Tem que ver com o contexto Com o desafio Entender Como a gente pode Conversar com o momento A cada momento Acho que Sei lá Se a 32 1992 A novidade Era trazer o espetáculo Pra Curitiba Numa segunda-feira à noite Isso era uma coisa Não acreditável Naquela cidade Em aquele momento Hoje A gente tem que fazer Bem mais Exercício Bem mais ginástica Pra surpreender É o que eu falo Acho que a surpresa maior São esses bois É É o norte É evidente A transformação De 30 anos Que você pode ter tido Nessa cidade Através Do olhar Do festival Se você Pegar as edições Do festival de teatro Você vai vendo A evolução social Da cidade O que a cidade Tá pronta pra receber Hoje Curitiba Tá mais do que pronta Pra receber Depois de Parintins Passou até O tempo Da gente receber Os bois É Mais espetáculos Muito ousados Que em outras épocas Que na época Hoje a cidade Ela Ela teve Uma votação Nós formamos Os espectadores O festival Formou Uma geração Inteira De profissionais De teatro Não é à toa Que Curitiba Tem a quantidade De espaços Teatrais Que hoje Tem na cidade A disposição Do festival Pra fazer Uma frente Tão grande Tão grande É preciso ter Estabelecimentos Teatros Espaços De cultura E isso foi o festival Que proporcionou Que impulsionou Na cidade Os cursos De teatro Acho que é a cidade Que mais tem Cursos livres De teatro De formação E que formam Profissionalmente Profissionais Em todas as áreas Não só na atuação E isso é o festival Que instigou Eu tenho certeza Absoluta disso E eu acho Que isso que se fala Da instituição É muito importante Porque se o festival Nesse formato Acaba hoje O Leandro e a Paraná Que falam A gente não vai Mais produzir o festival É A insurgência Da cidade Será Ela será Evidente A cidade Não vai deixar Eu Nova Guerra Do Pente É Eu estou trabalhando Com um menino De Goiás Que está começando A fazer um festival De teatro Ele fez uma edição A cidade inteira Já pergunta Quando é que vai ter A segunda Porque isso é evidente Que as pessoas Precisam Elas querem E hoje o teatro E as artes cênicas São artes expandidas Não são artes Que ficam dentro De um muro Fechado Num guairão De um lugar inacessível É